O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã na Avenida Paraíso. O ex-jogador de futebol, Valber Freitas Monsão, de 34 anos, foi a vítima fatal. Segundo testemunhas, ele morreu ao cair da moto que pilotava quando tentou desviar de outra motocicleta em que três pessoas trafegavam. Valber não usava capacete e bateu a cabeça no meio fio. O IML constatou que a vítima estava com o pescoço quebrado. Valber Freitas Monsão atualmente trabalhava como vigilante, mas também fazia bicos como mototaxista durante a noite para aumentar a renda familiar. Ele era irmão de profissionais de televisão em Marabá. Era casado e tinha um casal de filhos. Nesse mural montado na sala da casa de mãe de Valber, as fotografias mostravam o quanto o ex-jogador amava a família e gostava de diversão. O corpo foi velado na casa da mãe dele na Cidade Nova e ficou de ser sepultado nessa segunda-feira no Cemitério da Saudade, na Folha 29.